Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Agora falaremos sobre os organismos geneticamente modificados e também sobre os transgênicos. Sim, nem todos os organismos que sofreram alteração genética podem, biologicamente, ser considerados um transgênico. Iremos ver que os seres transgênicos, dentro da biologia e das ciências, são seres vivos que, além de terem alteração no seu material genético, têm que receber também parte do material genético de outro ser vivo, de uma outra espécie diferente da dele. Esse tema faz parte do estudo da genética. Vamos agora falar sobre os organismos geneticamente modificados, com a sigla OGM. Os organismos geneticamente modificados são aqueles seres vivos obtidos a partir da transferência de genes de um ser vivo para outro ser vivo. Essa transferência gênica pode ocorrer entre os indivíduos da mesma espécie ou entre os indivíduos de espécies diferentes. Nesse segundo caso, se algum ser vivo receber material genético de outra espécie, aí sim daremos o nome de transgênico. Resumidamente, podemos classificar os organismos modificados geneticamente da seguinte forma. Primeiro, no caso sem inserção de genes de outra espécie, definimos apenas como organismo geneticamente modificado. Segundo caso, com inserção de genes de outra espécie, definimos como organismo geneticamente modificado do tipo transgênico. Vamos então responder uma pergunta. Todo organismo geneticamente modificado é transgênico? A resposta é não. Transgênico e organismo geneticamente modificado têm significados distintos. Do ponto de vista da biologia, independentemente da origem do material genético, todo organismo que tiver seu DNA modificado é considerado um organismo geneticamente modificado. Essa modificação pode ou não inserir um gene externo no DNA do organismo. Quando receber um gene externo, ou seja, de outra espécie, o organismo é um organismo geneticamente modificado e também um transgênico. Um organismo geneticamente modificado também pode ter um ou mais de seus genes deletados e ou silenciados. Nesse caso, não é um transgênico. Nesse slide, vamos comparar as principais diferenças entre os organismos geneticamente modificados simples dos organismos geneticamente modificados do tipo transgênico. No processo de cima, temos, por exemplo, uma tilápia, um tipo de peixe. Para esse exemplo, vamos supor que foi retirado de uma tilápia doadora uma parte do DNA responsável por uma característica que se quer melhorar. Por exemplo, seu tamanho, sua cor, sua velocidade de crescimento, deixar sua carne mais nutritiva, etc. Qualidade essa que já foi selecionada naturalmente pela seleção natural, por exemplo. E essa parte específica do material genético da tilápia doadora será agora fundida com o material genético da tilápia receptora comum. E a partir de agora, as novas tilápias originadas dessa combinação terão seus benefícios adquiridos. E seus descendentes também terão e repassarão para seus novos descendentes. Observe que a manipulação genética ocorreu entre os indivíduos da mesma espécie. Ou seja, de uma tilápia melhor para o benefício de uma outra tilápia. Agora melhorada. Agora, vamos analisar um caso simbólico de um ser do tipo transgênico. Ou seja, um organismo geneticamente modificado do tipo transgênico. Vamos observar que nesse caso, não basta se fazer uma alteração genética. Mas também que essa alteração genética ocorra a mistura de DNAs de seres vivos entre espécies diferentes. Nesse exemplo, temos dois animais de espécies diferentes. Uma tilápia e uma enguia. Ambos são peixes, mas de espécies diferentes. E, portanto, com características também diferentes. Na natureza, seus materiais genéticos não seriam capazes de se misturarem. Mas, no entanto, através da engenharia genética, essa mistura de DNAs podem ser feitas. A enguia é um peixe que produz eletricidade, ou seja, tem a capacidade de dar choque. Já a tilápia é um peixe que não produz eletricidade e, portanto, não tem a capacidade de dar choques. Vamos, por exemplo, fazer agora um processo de transgênico. Vamos fazer uma tilápia que dá choque, por exemplo. Primeiro, retira-se da enguia, o peixe que dá choque, a parte do DNA que contém os genes responsáveis por essa característica. Depois, funde-se a esse genes da enguia com o material genético da tilápia. Pronto. A partir de agora, as novas tilápias que nascerão terão a capacidade de dar choques também. Como a alteração foi genética, essa característica passará para seus descendentes e destes para as novas gerações. Observe que, no processo do organismo geneticamente modificado, do tipo transgênico, ocorre a mistura de materiais genéticos, ou seja, dos DNAs de diferentes espécies. O transgênico tem a característica de poder romper as barreiras das espécies. Sendo assim, um organismo geneticamente modificado pode ser Primeiro, temos do tipo cisgênico ou autotrangênico. O termo cisgênico refere-se ao grupo dos vegetais e o termo autotrangênico refere-se ao grupo dos animais. Mas, em qualquer um dos casos, o processo se caracteriza por ter a adição de um gene de uma espécie com a qual poderia haver um cruzamento. Ou seja, podemos notar que essa alteração ocorre entre indivíduos da mesma espécie. E temos do tipo transgênico, ou também chamado de alotrangênico. Nesse caso, esse processo se caracteriza por ter a adição de um gene proveniente de uma espécie não sexualmente compatível. Ou seja, de forma simplificada, processo que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E onde se pode usar os transgênicos? Os transgênicos podem ser utilizados na agricultura, na agropecuária, na saúde, etc. Na agricultura, temos, por exemplo, a melhoria das plantas. Nesse exemplo, temos uma planta que é sensível a uma determinada praga, por exemplo, uma lagarta. Uma bactéria, o Bacillus turigensis, é capaz de produzir uma toxina capaz de matar a lagarta. Pega-se o gene dessa característica da bactéria e implanta-se no material genético da planta. Pronto! Agora temos uma planta modificada, do tipo transgênica, resistente a certas pragas. Se a lagarta comer um pedaço do vegetal, ela irá morrer. Como essa toxina não prejudica, por exemplo, os demais animais, podemos consumir esse vegetal e evitar o uso de agrotóxicos. Do seu lado direito, temos o uso do transgênico na agropecuária. Nesse caso, ao analisarmos a figura, podemos, através do transgênico, produzir animais com características mais vantajosas, como animais resistentes a parasitas, como os carrapatos, animais com ganhos de peso mais rápido, vacas resistentes a mastite, que é uma infecção na região mamária, produção de leite sem lactose. A lactose é um tipo de açúcar que pode causar alergia a algumas pessoas. Além disso, podem existir pessoas que não querem consumir esse tipo de nutriente. Produção de leite com insulina, que pode atuar como um leite medicamentoso, favorecendo o consumo para os diabéticos, por exemplo. Além de outras melhorias que possam baratear o custo na agropecuária. Pode-se formar animais mais fortes e com carne mais nutritiva, o que promove um favorecimento no seu uso e no seu consumo. Podemos também utilizar os transgênicos na medicina e saúde. Podemos usar os transgênicos para a produção de insulina, por exemplo. Hoje, cerca de 75% da insulina mundial é produzida com a utilização de organismos transgênicos. É sintetizada a partir de bactérias, em especial a Echerichia coli, onde o gene de interesse é inserido para ser replicado. As bactérias possuem em seu citoplasma pequenos anéis de DNA, denominados plasmídeos, que são diferentes do cromossomo bacteriano. Nessa figura abaixo, temos o exemplo desse procedimento. Retira-se o gene responsável pela produção da insulina humana, funde-se a esse gene humano com um DNA bacteriano, chamado de plasmídeo. Esse plasmídeo modificado é implantado na bactéria. Essa bactéria, agora, produz o hormônio humano insulina. Cole-se esse hormônio insulina e fabrica-se medicamentos para o uso dos diabéticos, por exemplo. Do seu lado direito deste slide, temos uma figura representando a técnica resumida do processo da transgenia. De forma resumida, os transgênicos nada mais são que seres vivos produzidos em laboratório, na qual misturam-se genes de seres de diferentes espécies. Na figura, temos um determinado gene de uma espécie 1. Funde-se ao material genético do ser vivo da espécie 2. E agora, teremos um novo indivíduo, com material genético de duas ou mais espécies diferentes. E qual a importância dos organismos geneticamente modificados e dos transgênicos? Na busca incessante por aumento de produção, ascensão dos lucros, diminuição dos custos e por poder competir em um mercado cada vez mais exigente e competitivo, o homem colocou sua capacidade intelectual em favor do desenvolvimento de pesquisas e estudos na intenção de alcançar melhorias na rentabilidade agrícola. Nesse sentido, foram desenvolvidos os transgênicos, que correspondem a organismos que detêm em sua essência genes de outros organismos, que é possível por meio da engenharia genética. Apesar de aparentemente não oferecer nenhum tipo de risco, a manipulação de genes pode ocasionar sérias complicações. tendo em vista que se conhece muito pouco acerca deste assunto, pois as pesquisas nesse sentido existem somente há aproximadamente três décadas. Na figura ao lado, temos as principais vantagens dos transgênicos. O alimento pode ter a função de prevenir, reduzir ou evitar riscos de doenças através de plantas geneticamente modificadas. O alimento pode ser enriquecido com um componente nutricional essencial. Aumento da produtividade agrícola através do desenvolvimento de lavouras mais produtivas e menos onerosas. A alta produção de alimentos combaterá a fome do mundo. Maior resistência e durabilidade. A planta pode resistir ao ataque de insetos, seca ou geada, reduzindo o uso de agrotóxicos. Em resumo, sobre os transgênicos, podemos refletir. Os alimentos transgênicos são modificados geneticamente em laboratórios com o objetivo de conseguir melhorar a qualidade do produto. Os genes de plantas e animais são manipulados e muitas vezes combinados. Os organismos geneticamente modificados, depois da fase laboratorial, são implantados na agricultura, pecuária, setor farmacêutico e etc. A primeira planta transgênica comercializada foi o tomate. Ela foi liberada em 1994, mas foi retirada do mercado em menos de um ano. Podem ser cancerígenos. Ou seja, o transgênico tem a característica de poder romper as barreiras das espécies, podendo ser utilizado em várias áreas. Na agricultura, ou seja, sobre as plantas. Na agropecuária, ou seja, sobre os animais. E na saúde, na produção de remédios. E quais são as principais desvantagens dos transgênicos? Não se sabe ao certo quais são as reações e consequências que podem ocorrer quando um organismo recebe um gene estranho. Ele pode desenvolver uma rejeição proveniente da complexidade dos seres vivos. Isso é uma realidade, pois já foi verificado em porcos modificados geneticamente que para ganhar peso receberam genes de outros organismos e contraíram artrite e outras complicações em seu estado clínico. Os transgênicos levantam muita polêmica em todo o mundo, principalmente quando se trata de alimentos destinados a humanos. Em razão da incerteza sobre o que pode acontecer no organismo humano, caso haja o consumo de produtos derivados da alteração genética. Diante dessa polêmica, a Europa não aceita o consumo desse tipo de produto em áreas urbanas. Já os americanos são a favor por alegar que o aprimoramento produz organismos imunes a pragas e dessa forma evita o consumo de agrotóxicos usados no combate. Em suma, o que se deve ter é a precaução até que a classe científica saiba realmente se os transgênicos provocam ou não efeitos colaterais naqueles que os consomem. Em resumo, os transgênicos podem promover o desencadeamento de novos tipos de alergias devido a diferentes proteínas criadas a partir da manipulação genética. Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis. Podem ser produzidas substâncias tóxicas quando há uma perda no controle da manipulação dos transgênicos. As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia alimentar de determinado ecossistema e pode provocar a diminuição da biodiversidade. Por fim, temos a tradicional indagação. Transgênicos, evolução ou involução? Independente da nossa opinião, o processo já existe. No Brasil, é permitido seu uso e estudo, desde que não tenham genes e manipulações humanas. Deve-se observar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, todos os alimentos ou produtos que contenham transgênicos devam demonstrar via rótulo. O rótulo padrão universal é o famoso triângulo com um T no centro. E damos assim por encerrada a aula de hoje. Obrigada a todos e até mais! Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais! Sous-titrage Société Radio-Canada